Como vocês estão vendo, aqui na minha frente já tem camisas, porque o dia dos pais está chegando. A gente pensa que vai demorar ainda, mas não. Ele chega muito rápido e aqui nas lojas Pérola você vai encontrar muita coisa bonita. E junto comigo, para a gente mostrar tudo isso, você já está dando uma olhadinha aí, a Dulce. Como é que você está, Dulce? Tudo bem com você? Tudo bem, Tiago. Então, já tem muita coisa para os homens, né? Bastante. Bastante mesmo, até você estava falando das camisas, porém, as camisas daí, nós temos as blusas ainda de fio, né? E temos as polos. As polos também. Eu acho assim, tem de tudo um pouquinho para o homem, né? É, nós estamos ainda com várias novidades, né? Para chegar ainda também, né? E assim, é uma coisa interessante que às vezes as pessoas nem lembram, porque não é sempre que a gente fala da moda masculina na Pérola, né, Dulce? É, um pouquinho mais direcionado sempre para o feminino. Para o menino, né? Para as mulheres, né? Mas os homens também tem bastante coisa, ó. Então, esse fio, Dulce aqui que nós estamos falando, essas blusas estão a partir de R$129,90, que é o preço de prazo. R$129? R$129,00. A prazo ainda, por exemplo. Daí tem o desconto, né, Tiago, em cima desse valor. Gente, mas vai ficar menos de R$125,00. Menos? Menos. Menos. Olha só, essas aqui eu acho que são clássicas também. Tem aqueles homens que são mais clássicos mesmo, né? Gostam de uma peça. Essa aqui, gente, R$134,00 à vista. É um preço muito bacana, né? Não, aquele preço a prazo, Tiago? A prazo. R$134,00 à vista e R$149,00 à prazo, olha só. Ela é uma lama, um fio assim, leve, um bigotezinho em V. Esse V, tem muitos homens que acham assim, ah, o V vai ficar muito embaixo, mas não fica. Não fica, esse aqui é bem mais curtinho, né? Ele fica bem na partezinha do nosso, na entrada do docinho. Do docinho, é verdade. Fica ótimo. Gente, olha, e as polos também tem um preço muito legal, né, Dulce? Tem. Então, nós temos os preços a partir de R$69,00, temos R$79,00. Então, mais ou menos, é esses preços. Aí, temos ainda um pouco de polo ainda de manga longa, tem manga curta. É, porque a gente tá nessa minha estação, tem gente usando manga curta e a gente usa manga longa também, né? Manga curta, manga longa, né? É verdade. E aqui, e as camisas? Eu acho que camisa não tem erro, né? Não. Camisa, camisa nós vendemos o ano todo. E temos também essa linha da Balgastin aqui, como vocês podem ver, é uma camisa que ela vem na manga longa. Todas as camisas tem detalhe. Tem algum detalhe, né? Tem nos punhos. Olha só. E também tem a manga curta. Também tem a manga curta, né? Temos a manga curta. Daí, tem uma camisa que é da mesma linha dessa marca, que ela é a camisa mais slim. Que é a mais justinha, né? Mais justinha, mais certinha, né? Pra quem gosta de usar por fora da calça. A Balgastin, muita gente já conhece, é uma marca super bacana. Tem calça jeans aqui na loja, tem cinto, né? Olha, tem que passar aqui em uma das lojas Pérola, lembrando que são três lojas que trabalham com a linha masculina, né, Dulce? Aqui nas suas anaves, né? Daí temos a da São Paulo e temos também a da loja Carlos Gomes, que fica anexa dentro do próprio Mufato. Do Mufato, né? Do Super Mufato. Isso mesmo. Tá bom? Gente, olha, tem muita coisa bacana, vale a pena conferir. Presente pedido dos pais você encontra aqui nas lojas Pérola. Não deixe pra depois e passe em uma delas. Obrigado, Dulce. Obrigada a você, Tiago. Obrigado, Dulce. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri